A vida real do grande Michael Owen, jogador da NFL na vida real. Fotos deles com seus pais adotivos na vida real aparecem durante os créditos finais. Em segundo lugar, O Terminal, filme realizado em 2004. O tragicomédia de 2004 de Steven Spielberg. O terminal gira em torno de um homem do leste europeu, Tom Hanks, que fica preso no aeroporto de Nova York quando seu passaporte se torna inválido. Acredite ou não, algo próximo disso aconteceu na vida real. O refugiado iraniano Mekankarini, na série, ficou preso em um aeroporto paraisiense por quase 20 anos porque não tinha um passaporte válido. Em primeiro lugar, como se fosse a primeira vez filme realizado em 2004. Na comédia romântica de 2004, e apertais em 2014.